Joãozinho Joãozinho Não papai Está mentindo Não papai Abra a boca R mogelijk Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha A roda do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz wah-wah-wah Wah-wah-wah O bebê no ônibus faz wah-wah-wah Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo, pela cidade Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Meu lindo bebê, durma em paz Um passarinho eu vou te dar Se o passarinho não cantar Um lindo anel eu vou comprar Mas e se o anel não servir? Uma luneta vou te dar Mas e se a luneta se partir? Uma linda cabra te fará rir Mas e se a cabra se perder? Uma charrete compro pra você E se a charrete de repente virar Um cachorrinho eu vou te dar E se ele não quiser ficar Um lindo cavalo eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc 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 Um rato subiu no relógio Um rato subiu no relógio Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas A Dona Aranha subiu no relógio A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente Meu gatinho, meu gatinho, meu gatinho Meu gatinho por onde estava Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho que foi fazer lá Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, meu gatinho, meu gatinho Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, meu gatinho, meu gatinho Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Estou sozinho no parquinho De repente eu vejo dois amigos De repente eu vejo dois amigos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Ir correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Ir correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e 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 pé Vamo zlobilo, vamo zlobila, vamo zlobilo. Pro sábado animar, mão direita para dentro, mão direita para fora. Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha. Vamo zlobilo, vamo zlobila, vamo zlobilo. Pro sábado animar, mão esquerda para dentro, mão esquerda para fora. Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha. Vamo zlobilo, vamo zlobila, vamo zlobilo. Pro sábado animar, dá direito para dentro, dá direito para fora. Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha. Vamo zlobilo, vamo zlobila, vamo zlobilo. Pro sábado animar, mão esquerda para dentro, mão esquerda para fora. Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha. Vamo zlobilo, vamo zlobila, vamo zlobilo. Pro sábado animar, corpo para dentro, corpo para fora. Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha.